Oi gente, eu tô aqui no meu quarto e eu vou mostrar pra vocês o que eu ajeitei. Aqui no meu quarto, foi ontem, passei uma hora de deslumar, renda, tirando um monte de coisa, jogando no lixo, joguei um monte de caderno e livro, sozinha eu fiz, né? Então, as coisas que ficavam aqui eu botei pra lá e as coisas que estavam aqui eu botei pra cá. Ó, eu tirei todas essas roupas, tirei cabide por cabide e tal, e aí eu botei as coisas, brinco, eu botei, tipo, ficava em uma caixinha, ficava economizando as coisas, isso daqui também, que é pro cabelo, que vamos fazer pinchado, como vocês sabem, né? É, e ali minha touca, é tomar banho, dormir, minha maleta de maquiagem e aqui de batom e gloss. Ah, e eu também aumentei, ah, isso aqui, eu botei essas coisas aqui, batom que eu uso mais, essas coisas. Gente, esse negócio, fiquei enterrando, peraí, vou ver o que é que tá enterrando aqui, que dá pra ver, deixa eu ver daqui, pra vocês, ó, vocês tão vendo alguma coisa aí, mas eu tô vendo, não tem nada enterrado. Peraí, 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 gente, eu vou tentar passar, ai, não tem nada aqui, gente, mas eu tô chorando, gente, olha as poeira, gente, eu vou morrer aqui, pronto, consegui, só com o jeitinho que a gente consegue, aqui, agora entendi, tava tudo bagunçado, eu ajeitei, ainda também bagunçado aqui, que caíram alguma coisinha, gente, eu vou comer jantar, e é isso, tchau.